Oi gente eu sou Diego e hoje eu vim demonstrar para vocês como transformar áudio em texto por exemplo você está em um local que não pode ouvir áudio você vai transformar esse áudio em texto ou tiver um local que estava com o som muito alto se não dá para ouvir o áudio também você pode transformar em texto e também para as pessoas que são deficientes auditiva esse aplicativo é muito bom então galerinha o link vai estar na descrição do vídeo deixe seu like compartilhe e se inscreva no canal não se esqueça galerinha compartilhe com todos vai dar muitas muitas e muitas pessoas a que tem dificuldade nesse assunto você tem a ser aplicativo para o acento se inscrever para o WhatsApp você vai para o WhatsApp então você vai baixar ele na clicar no link está lá e vamos no WhatsApp não precisa mexer nada nele só instalar você vai no WhatsApp você tem as tela inicial WhatsApp WhatsApp certo aí vou selecionar o áudio que tem aqui você mensagem de dois toques do reproduzir você 08 WhatsApp né aí vou voltar aí da esquerda para a direita traduzir a câmera mensagem volta 1 res favor APA encaminho mais opções mais opções da dois toques vai da esquerda para a direita até compartilhar dados compartilhar dois dois toques compartilhar vou vai da esquerda para a direita até o aplicativo que eu quero que eu transcrever para o WhatsApp 8 cedo por proximidade rede for não a suja muda voz WhatsApp transcriber aqui ele aqui tá vendo transcriber dois toques transcriber vai carregar carregando vamos vai da esquerda agora tr.mediano mscr tr vocal de cat voice message abriu o aplicativo aí continua varrendo transcrever marcado reproduzir mensagem de voz em modo anônimo não marcar você não é um usuário premium portanto a ação será concluída ao final do anúncio se disponível lembramos que você pode remover anúncios da opção apropriada nas configurações do transcriber certo gente ele tem anúncio ele é pago mas eu tô usando a opção gratuito certo porém eu uso o blocador de anúncios para não aparecer anúncios para mim ele vai estar no tem um tutorial no 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 link né no canal se inscreva no canal e veja o tutorial do adeguagem tá bom então vamos continuar varrendo ok aí dá o ok dois toques transcrever aí vamos vai da esquerda para a direita novamente tr.mediano mscr a linguagem em uso é português é no português oi eu sou o com acento circunflexo digo se inscreva no canal deixe seu like maroto e compartilhe o com acento circunflexo vídeo com todos entendeu galerinha é forma simples fácil e básica vocês cliquem no link que está abaixo na descrição do vídeo né é estar aplicativo ok instalou tudo ok você vai vir no no seu WhatsApp onde você quer pegar o áudio que você quer né transformar em texto certo vai compartilhar com o aplicativo transcrever tá B né mas é transcrever certo quando clicar ali vai aparecer essas opções vai continuar varrendo até que falar aquele anúncio certo vou fazer novamente para você dar uma olhada vou voltar aqui WhatsApp você mensagem de voz oito segundos 15 e 40 reproduzir Oi eu sou Diego se inscreva no canal deixe seu like maroto e compartilhe o vídeo com todos você mensagem de WhatsApp vou vai da esquerda para a direita até até o mais opções um responde favor apagar encaminhar mais opções mais opções dois toques compartilhar fazer novamente dados compartilhar dois toques compartilhar aí vai da esquerda para a direita até achar o teu aplicativo que o aplicativo que é o transcrever né que eu tô escrevendo para o WhatsApp o que vai na esquerda para a direita a oito e um por próximo rede não as muda o WhatsApp transcrever tá vendo aí daqui a dois toques transcrever ele vai carregar a página você continuar varrendo da esquerda para a direita tr.me 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 Dontion servido. lembrando que o pago mais tó �-000 arhos por gratuito né formaçãohola gratuita com bloqueador de anúncio l regional aparece aqui dentro daquele anúncio apareceram anunciazinho só fechar anúncio certo amersa continuaимão da esquerda para a direita reproduzir a mensagem de voz em mim ó você não é um usuário premium, portanto, a ação será concluída ao final do anúncio, se disponível. Lembramos que você pode remover anúncios da opção apropriada nas configurações do transcriber. Tá vendo? Ah, não vou fazer nada disso, vou salvar aí da esquerda para a direita até OK. OK. Os toques. Transcrever. Aí vamos lá da esquerda para a direita novamente. TR.MedianoMSC, a linguagem em uso é português. Tá falando até a linguagem aqui, tá o texto. Oi, eu sou ó com acento circunflexo, Diego. Se inscreva no canal, deixe seu like maroto e compartilhe ó com acento circunflexo o vídeo com todos. Tá vendo, né, galerinha? O mesmo áudio que eu mostrei anteriormente, estou mostrando em texto agora. É isso aí, espero que goste do vídeo, deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Não esqueça disso, se inscreva no canal e divulgue, divulgue, divulgue bastante para ajudar mais pessoas. Aquele show de bola. Fui.